A palavra misericordioso é aquele que tem o coração voltado para o mísero. Misericordioso é aquele que tem o coração voltado para o mísero. É o que olha para os mais necessitados e vê nele um irmão. Não é aquele que olha... Espírito é cheio dessa, né? O mendigo está na rua, deve ter errado no passado. Deve ter sido rico na outra vida, desperdiçou o dinheiro, agora está aí. Bem feito. Ah, que belo espírita você é, hein? É misericórdia. Que misericórdia, é. Então misericórdia é olhar para o outro. A justiça dá a cada um o que lhe é de direito. A misericórdia vai além. Não é assim a frase? Faz o que você tem que fazer, o resto lhe será acrescentado pela misericórdia divina. Agora, se nós conseguimos ser misericordiosos em alguns momentos, Deus é conosco o tempo todo. Tem coisa que a gente recebe na nossa vida que a gente fala, meu Deus, eu não mereço. Mas Ele me deu como oportunidade. Ele me acrescentou. É um filho que chega, é um emprego, é algo que você não esperava. É a misericórdia divina atuando na nossa vida. Como que a gente vai provar se já aprendeu, se merece mesmo? É na hora de colocar em prática. Vamos ver, eu recebi um filho. Que maravilha! Não era nem para eu receber esse filho nessa vida, mas eu fiz, eu mereci. E por misericórdia, Deus me deu essa graça. E aí, eu não educo, eu largo nas ruas e não faço o que deveria. Ou seja, na próxima encarnação, eu posso implorar o quanto eu quiser, que aí vai ser mais difícil de receber. Certo? Nós recebemos a misericórdia de Deus e às vezes nem percebemos. Da mesma forma como o nosso mentor individual, às vezes está na nossa orelha nos dando as indicações e a gente nem, tchum, a gente nem presta atenção. Então, nós precisamos abrir um pouquinho os nossos olhos para olhar para o mísero, que na próxima vida pode ser eu, você, qualquer um. Hoje, aquele a quem a gente nega a ajuda, pode ser quem vai nos ajudar na próxima existência. Ou vocês duvidam disso? Então, vamos aprender um pouquinho mais a olhar para o próximo e não somente para o nosso umbigo. Próximo agora, vamos ver, está faltando quem? Levanta a mão aí. Os puros de coração. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão o reino de Deus. Nós até falamos aqui que a Vanessa plagiou, quando a gente ia falar, quando ela falou da questão dos sujos, nós ficamos questionando assim, todos nós aqui somos espíritas, estamos tentando a reforma íntima, que é a melhor forma de limpar o nosso coração, mas é muito difícil, é muito sujo ainda. Nós falamos assim no grupo, se o grupo passasse agora em frente à moradora de rua, embaixo de uma ponte, foi nesse sentido. E todos limpinhos por fora, e eles todos sujos por fora, mas muitos deles estariam muito mais limpos que nós, que somos espíritas, por exemplo. Eles se sujam todo dia, se contaminam todo dia, e o que Deus quer da gente é só o coração. Nós discutimos, eu falei para as meninas, que eu acho que até é um resumo das demais, porque é muito difícil conseguir qualquer outra beaventurança com o coração sujo. Não tem como. E a forma de termos o coração limpo é que quando a gente nasce, a gente nasce com o coração limpo. Quando somos crianças, temos o coração limpo. E nós vamos sujando ele. E cada vez mais, nós ficamos mais longe de Deus, porque quem tem o coração limpo não vai ver Deus frente a frente, como estou vendo vocês aqui. Ele vai estar próximo de Deus. Isso é o coração limpo. Muito bem. O limpo de coração a gente não precisa falar porque a gente já sabe o que é, né? Nós somos todos limpos de coração. A gente não fala mal do vizinho. A gente não fala mal do político. A gente não deseja o mal ao outro. Hoje em dia a gente não deseja a morte, mas dá uns croques de vez em quando, dá uma vontade, né? Então o limpo de coração é aquele que se desprendeu de si mesmo. Ele olha para o outro antes de olhar para si. Olha como é difícil. Ele busca saciar a necessidade do outro antes de ver a sua mesmo saciada. Por que ele verá a Deus? Porque conforme nós vamos evoluindo, foi exatamente o que a Fátima falou. Nós não vamos ver a Deus. Porque Deus não é matéria. Como que eu vou ver? Mas eu vou sentir ele dentro de mim. É a mesma questão do céu e do inferno. Eu vou me aproximando de Deus. Tem muitas coisas que nos aproximam de Deus. E no mundo de hoje, muitas coisas que nos afastam dele. Ou não? A porta da perdição, ela é larga. A porta da salvação, ela é estreitinha. Às vezes a gente olha e fala, hum, eu não vou passar por aí. Porque nós somos humanos. Ser espírita não é fácil. Ou é. Olhar para trás e falar, bom, antes eu fazia isso. Agora eu não vou poder fazer. Nós temos diante de nós três fatores. Quero, posso e devo. Quando a gente entra em conflito? Na maioria das vezes. Porque às vezes eu quero e não posso. Eu posso, mas não devo. Ou devo e não quero. Quando que nós temos paz de espírito? Quando a gente... Aquilo que a gente quer é aquilo que a gente pode. E é aquilo que a gente deve. É isso que a escola está tentando fazer com a gente. Querer aquilo que a gente pode realizar. E acima de tudo, aquilo que é certo. Aquilo que a gente deve realizar. É mais ou menos essa a compreensão. Agora faltam os pacificadores. Cadê? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que nós entendemos como pacificadores? Pacificadores não acho. Pacificadores é aquela pessoa que, num tumulto, numa conversinha, num disse-me-disse, não é aquele que fala, é isso mesmo, ela é chata mesmo. Putz, vai lá, quebra a cara dela. Pronto, pacificador. O pacificador não vai fazer isso. Acabou, né? Não, de jeito nenhum. E, assim, nós ainda não somos aquele pacificador. Mas, já começamos a caminhar. Estamos no caminho para um dia ser chamado filho de Deus. Muito bem. O pacificador é aquele que constrói a paz dentro de si. É exatamente isso. Muitas vezes, nós já falamos aqui, qualquer coisa que acontece, a gente já chuta o balde. Não é assim? Porque a gente não olha para o futuro, como nós falamos na outra bem-aventurança. Elas estão interligadas. Uma não existe sem a outra. O pacificador, em primeiro lugar, ele atua dentro da sua casa, não é verdade? Quem que é pacificador dentro de casa aqui? Deixa eu ver. De vez em quando, vai, vai. Só um pouquinho. Deixa o orgulho de lado, né? Mas, tudo bem. Quando tem que fazer o meio-campo entre os filhos. Quem é mãe aqui sabe o que é isso. E tem mais de um, né? Quando você tem que ir lá e colocar os panos quentes. Calma, gente. A pessoa só é uma pacificadora de verdade se ela sentir a paz dentro dela. Senão, vai soar falso. Não é assim? Então, por que que o pacificador, aquele que construiu a paz dentro de si, já está no caminho da evolução, ele será chamado filho de Deus? Todos somos filhos de Deus. só que o pacificador, ele se diferencia dos outros, de certa forma. Ele enxerga a Deus, ele sente Deus, olha só, voltando nas outras. Então, Deus olha e fala, este é meu filho, porque Deus é paz, Deus é equilíbrio, Deus é todas as virtudes no nível de perfeição. Então, quanto mais a gente vai dentro de uma escola de aprendizes, com uma duração de 3, 4 anos, uma vez por semana, uma hora e meia por semana, a gente vai tentando falar um pouquinho de nós. Olha, a minha dificuldade é essa, a minha virtude eu conquistei, essa semana eu consegui isso, é importante essa troca de experiência. Até para a dirigente saber o trabalho que ela está fazendo. Olha, essa semana eu consegui, olha a caderneta, gente, vocês foram até a caderneta? Não, não é assim? E às vezes a gente entra na caderneta, mas a caderneta não entrou em nós. Mesma coisa da escola, não é assim? A gente vem para a escola, a gente entra na escola, mas a escola não está transformando a gente. Espiritismo, Evangelho e Cristo são transformações constantes na vida. Não dá para conhecer Jesus e falar que é a mesma pessoa, ou dá. Não dá para iniciar uma escola de aprendiz do Evangelho, nós somos iniciados. Vocês acabaram de passar para o grau de servidor que eu fiquei sabendo. Não dá para a partir de agora olhar para trás e falar eu quero continuar vivendo a mesma vida. Dá? Não dá. Então a mudança lá é constante. É um caminho sem volta. Você pode até desistir, mas a sementinha está lá na sua cabeça. A gente não se cobra bastante? De vez em quando, não é? Os pacificadores, o último agora, os perseguidos por causa da justiça. A gente vai voltar um pouquinho lá naquela questão da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que nós entendemos foi o seguinte, que esses perseguidos da justiça seriam aqueles que, pelo menos na época, e depois agora também, aqueles que procuravam seguir aquilo que Cristo já estava mostrando, estava pregando, estava ensinando, os ensinamentos de Cristo, vamos dizer assim. Só que, por fazer isso, eles eram perseguidos. Mas, ao mesmo tempo, Cristo dizia o seguinte, que eles perseverassem com isso, porque eles teriam o reino dos céus. A mesma coisa. Agora, já que nós falamos de tudo, fecha todas as bem-aventuranças. Porque a justiça, para que possamos aplicar tudo isso, nós temos que sermos perseguidos por justiça, que é o que nós somos hoje também, como espíritas, que não é fácil. Então, a partir do momento que nós estamos aqui no domínio, deixando a família, deixando festa, deixando passeio, todos falam, meu Deus, como que eles podem fazer isso? Aí nós estamos sendo julgados. E muitos daqueles que se preocupam com o que os outros falam, aí nós vamos deixar de ser perseverantes, certo? Mas, quando pensarmos que teremos o reino de Deus, o reino dos céus, aí nós podemos continuar. Aí podemos aplicar sermos misericordiosos, puros do coração, e assim. Então, como nós falamos, justiça é caminho reto com Deus, e nós somos perseguidos sim. Quem aqui é espírito e já sofreu algum preconceito, assim, visível? Que a pessoa... Fala aí, Apolônia, conta rapidinho. Dá pra contar? Conduta reta da nossa tentativa de ter uma conduta reta diante de Deus. Em que ponto? Estava comentando com as meninas. Se alguém acha uma mala cheia de dinheiro e devolve, é o quê? Toda. Ah, meu Deus. Nós começamos a nos sentir um pouquinho estranhos diante da sociedade. Estamos construindo esse reino dos céus através do exemplo. Primeiro, pelo nosso filho, pelos nossos filhos. Filho, isso não é seu, devolva. Né? Esse apontador não é seu, isso não estava na sua mochila, devolva. Dando exemplo a cada dia, resolvendo os problemas, os conflitos, sem confronto. Porque conflito na vida, gente, esquece. Nós vamos ter por toda a vida. Agora, quando o conflito vira confronto, é aí que está o problema. Porque a criança é uma esponjinha. Ou não é? Ela pode estar fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, mas ela está aqui, ó, o tempo todo, percebendo o que está acontecendo ao redor dela. se o pai briga com a mãe, se o pai agride a mãe, se a mãe bebe, se o pai fala palavrão, o tempo todo. Talvez nós não vejamos esse reino dos céus nessa encarnação, provavelmente não veremos. Mas nós temos que semear no coração de quem passar pela nossa vida. Pode ser o comerciante, pode ser o motorista do ônibus, nós temos que deixar uma mensagem. Porque algumas pessoas, eu não sei se vocês já passaram por isso, você é espírita, né? Sou, aí eu sabia. Você tem uma cara de espírita, já passaram por isso? Já? Você tem cara de espírita, você tem jeito de espírita, porque o espírita ele é diferente. Eu tenho amigos evangélicos, e que esses dias chegaram para mim e eu preciso tomar um passe. Falei, ah é? Preciso tomar um passe. Essa escola estava uma bagunça. Então a gente vai começando a dar o exemplo, não é fácil. Tem hora que a gente quer mesmo chutar o balde, só que aí a gente lembra da escola, a gente lembra da Lucie, a gente lembra de Jesus e fala, meu Deus, dai-me forças. Não, dai-me paciência, porque se me der força, eu pulo no pescoço dele e agarro. É? Além dessas bem-aventuranças todas aqui, que a gente falou bem rapidinho, Jesus ainda falou que nós somos o sal da terra. Se o sal se torna insípido, com o que haveremos de salgar? Vós sois o sal da terra. Olha só, como o sal é importante na nossa vida, diária. Olha como Jesus era um gênio. Ele pegava questões do cotidiano, para que todos pudessem entender. O sal puro, sozinho, ele é intragável. Alguém consegue comer uma colher de sal? O sal colocado em excesso no alimento, a gente não consegue comer. O sal colocado pouco, o alimento fica sem graça. Então, ele tem que ser colocado na medida certa. o evangelizado, o aprendiz do evangelho, se ele atua sozinho, ele é intragável às vezes, né? Eu posso, eu consigo, eu sei, eu não preciso de ninguém. Eu vou lá e faço, eu sou um missionário. Se ele cruza os braços e fala, ah, eu estou com uma preguiça, hoje eu não vou no centro não. Olha lá, está deixando a vida dele sem graça. Nós precisamos atuar na medida certa como servidores que somos agora. não é se abster totalmente, não olhar para os míseros, mas também não é querer sair resolvendo o problema de todo mundo. É? Tem gente que é assim, né? A pessoa vem no centro, conta o problema, ela quer resolver, ela quer dar um jeito. Nós não conseguiremos resolver o problema da humanidade. Nós precisamos começar resolvendo o nosso. Que já é bastante. Que já é muito grande. Então, a luz do mundo, quando ele diz assim, não se coloca, não se acende uma vela e coloca embaixo da cama. É verdade? Onde você coloca a vela? Lá no alto. Para que a luz da vela ilumine a todos. Ele está se referindo ali, ó, aos talentos. Olha quanta coisa nós estamos recebendo nessa escola. Olha quanto aprendizado. Nós estamos revisitando Jesus a cada semana. E aí a gente tranca tudo dentro do coração e fala, é meu, o conhecimento que eu tenho é meu, ninguém pega. Errado. Olha o convite que vocês receberam algumas semanas atrás. Servidores. Colocaram o meu talento lá em cima para que todos possam receber. Qual é o meu talento? Aí eu não tenho talento nenhum. Mentira. Talento não é saber dançar e cantar, não. Talento vai muito além. Tem pessoas que têm o talento de saber ouvir, o que é uma raridade hoje em dia. Não é verdade? Tem gente que você está falando para ela do seu problema e ela já está pensando, vixi, mas o meu é maior que o seu. Aí ela começa a falar. Ela não te ouve. Tem pessoas que têm o dom da palavra. Então, através da sua fala, ele leva o consolo aos mais sofredores. Tem pessoas que, por exemplo, nas coisas mais básicas, têm o dom de saber costurar. Ela não pode servir o próximo? de que maneira ela pode servir o próximo? Fazendo roupinhas na época do frio? Está lá no Evangelho. A mulher que tem condições, vai lá, faça algumas roupinhas para entregar lá no inverno, no frio. Todos nós temos condições de servir. Todos. Aquele que diz que não tem talento, levanta a mão. Ah. É só descobrir qual é o seu. A doutrina está assim de oportunidades. Assim. Que seja um trabalho silencioso na Câmara de Passe. Eu entrei lá, fiz o meu trabalho, não me senti um ser superior. Porque, às vezes, o assistido entra na sala do passe, não sei, né? Se vocês são assim, né? Mas entra, parece que é um ambiente totalmente misterioso, né? Ele olha o médium como se fosse um santo. Não. O servidor consciente é aquele que entra, faz o seu trabalho, entrega o seu trabalho nas mãos de Jesus e vai embora. E na semana seguinte ele está lá e na outra também, e na outra também. Vocês já têm, assim, alguma coisa em mente do que gostariam de fazer? Vocês já estão indo na caravana, na evangelização. Eu tenho que ir para a escola, vou lá. Porque muitas vezes a gente passa por isso. Não quero mais, vou desistir. E aí a gente entra aqui e quando sai, sai outra pessoa. a gente sente que parece que recebeu um tratamento. Fala, meu Deus, o que aconteceu naquela sala? Não é assim? Então nós precisamos parar um pouquinho para pensar em tudo que nós estamos aprendendo. Está vendo aquele coração ali? É o nosso coração. Tem muita coisa que está lá dentro que nós gostaríamos de tirar. Tem muita coisa que nós gostaríamos de trazer aqui para dentro.